E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, fala agora no Conselho de Segurança da ONU. Os países discutem a tensão no leste europeu após o presidente russo Vladimir Putin convocar reservistas e insinuar que pode sim usar armas nucleares às vésperas da guerra na Ucrânia, completar sete meses. Vamos então voltar a conversar com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, a Bárbara Mota. Bárbara, a gente falava sobre aquele referendo que eu queria tratar com você, que será feito entre os dias 23, portanto amanhã até o dia 27, das regiões separatistas, se de fato a população quer ou não ser uma região vinculada à Rússia. Deve ter algum tipo de pressão para que a população faça vote a favor da Rússia ou vai ser um processo independente? Olha, Marcela, eu acho que esse é um questionamento plausível. Enfim, acho que tem algumas questões que a gente pode pensar em relação a esse questionamento. Primeiro, existem sim laços históricos, culturais dessas populações com a Rússia, mas isso não necessariamente significa que essas populações queiram se anexar ao território russo. Os laços culturais e históricos podem ser muito mais amplos do que uma vinculação soberana a um outro estado. Claro que pode existir uma série de movimentos de propaganda e de mídia para gerar um convencimento maior da população desses locais de que a anexação seria uma iniciativa interessante para os povos dessas regiões, mas para além disso, quando a gente fala de interferência, eu acho que um dos principais elementos que me vem à mente, que eu acho interessante de conversar com vocês, é que provavelmente esse plebiscito não vai ser um plebiscito marcado por observadores externos. E o fato dele não ser marcado por observadores externos traz para a gente todo um questionamento sobre a transparência desse plebiscito. Em situações anteriores, como por exemplo no momento em que foi feito um plebiscito na Crimeia para a anexação da Crimeia, esse plebiscito tentou se invalidar esse plebiscito numa reunião do Conselho de Segurança da ONU. Essa iniciativa obviamente que não rendeu frutos por conta do veto da Rússia. Um segundo passo foi a busca de um rechaço ou de uma invalidade desse plebiscito em relação à Assembleia Geral da ONU. Porque a gente sabe que por mais que tenham tido uma série de votos favoráveis a essa invalidação do plebiscito, a Assembleia Geral da ONU não tem capacidades vinculantes. Então, para resumir e responder melhor a sua pergunta, eu acho que é possível, eu acho que esse é um questionamento plausível de ser feito e o principal elemento que me aponta para a plausibilidade desse questionamento é a não existência de observadores externos em relação a esse plebiscito e a dificuldade de existirem mecanismos institucionais internacionais para invalidar esse plebiscito caso exista a percepção de que esse plebiscito foi enviesado de alguma forma ou foi manipulado de alguma forma. Professora, no canto direito da tela a gente está vendo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, falando sobre essa questão envolvendo Rússia e Ucrânia. E ontem, quando o presidente russo Vladimir Putin falou sobre aquela ameaça nuclear, sobre o fato de que a Rússia vai defender o território caso alguém tente contrariar essas decisões que estão sendo tomadas lá, o Antony Blinken disse que isso foi um sinal de desprezo à Assembleia Geral, já que o discurso foi horas antes da fala de Biden ali na Assembleia. E a minha pergunta é, a Organização das Nações Unidas, ela tem perdido, vamos dizer, de que forma falar isso sem soar agressivo, ela tem perdido relevância ao longo dos últimos anos a ponto de a gente ficar aguardando uma decisão que de fato possa mudar o rumo das coisas, principalmente quando se envolve um conflito que leva a milhares de mortes de um país que foi invadido por outro? Olha, Evandro, se não relevância, eu acho que a gente pode entender que a ONU como um todo, e aí principalmente a Assembleia Geral da ONU, pensando que é o principal instrumento que representa a comunidade de nações na sua maior amplitude, eu acho que ela tem perdido representatividade. Eu acho que esse é o principal ponto. E é um ponto que de forma muito, que me gerou, estranhamento não é a palavra, mas que me gerou surpresa, era essa a palavra que eu queria, que me gerou surpresa foi justamente a fala do presidente Biden ontem na Assembleia Geral, no discurso dele, ele buscando apresentar um compromisso claro, inequívoco, em relação à necessidade de uma expansão do Conselho de Segurança da ONU, de uma maior representatividade, de tornar o Conselho de Segurança da ONU um Conselho de Segurança mais inclusivo. Claro que uma expansão do Conselho de Segurança da ONU para a inclusão de mais membros permanentes e não permanentes, e nesse momento ele faz um aceno muito claro aos países da América Latina e da África, podem gerar uma mudança na correlação de forças do Conselho de Segurança da ONU. Na medida em que a gente aumenta a quantidade de países, o poder relativo de Rússia e China podem se diluir nessa instituição. Então acho que, eu não sei se perda de relevância, mas eu acho que perda de representatividade. E esses dois líderes, tanto Biden quanto Putin, estão muito atentos a esse ponto em específico. O Putin, nesse pronunciamento que ele fez horas antes da Assembleia Geral, me parece que esse momento, a escolha desse momento, não é por acaso e não é uma escolha equivocada. A Rússia não está buscando dialogar com o Ocidente. Para a Rússia, a imagem de intransigência, o receio do Ocidente, ela já tem. O presidente Putin, me parece que ele quer se valer justamente desse momento, de um grande momento de caixa de ressonância internacional, para acessar um nicho, para acessar um grupo muito específico de países que está insatisfeito com a atual ordem internacional e que ao longo dos últimos anos, por conta da intervenção dos Estados Unidos no Iraque, os escândalos de tortura e outros tantos fatores, vem apresentando reiteradas reticências em relação à liderança norte-americana. Da mesma forma como o presidente Biden, quando ele fala sobre essa possibilidade de tornar o Conselho de Segurança e a ONU como um todo, muito mais inclusiva, nessa tentativa de fazer com que os Estados Unidos tomem a frente desse processo e sejam o principal motor desse processo de construir ou de reconstruir uma instituição que possa ser mais ilustrativa de, talvez, uma ordem mais multipolar do que unipolar das relações internacionais. Então, acho que esses dois líderes estão muito atentos a essa insatisfação, principalmente do sul global, e tentam capitalizar e endereçar essa insatisfação de forma diferente. Muito bem, a gente conversou ao vivo com a professora Bárbara Mota, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma ótima tarde e até uma próxima. Eu que agradeço, Marcelo, Evandro, uma boa tarde para vocês também e boa cobertura. Valeu, professora, um abraço para você.